Farinha de trigo, açúcar, passas, nozes, damasso seco, fermento biológico, ovos, sal, bicarbonato de sódio. Eu vou começar dissolvendo aqui o meu fermento com um pouquinho de açúcar e depois eu vou adicionar água morna. E eu vou colocar o açúcar que é pro fermento ir acordando. Vou juntar aqui também o bicarbonato. Vou dar uma batidinha nos meus ovos e vou adicionar eles também. E agora eu vou começar a adicionar farinha. E agora eu vou juntar aqui as páscas, o damasco já picadinho e as nozes. E se sua massa ficar muito mole, pode adicionar um pouco de farinha até dar o ponto. Minha massa já tá boa, tá bem levinha. Então agora eu vou bolear minha massa, vou cobrir e vou deixar ela descansando por uma hora. O meu pão já cresceu uma hora, então agora eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele na forma. Eu tô usando aqui uma forma de pão de forma. E agora eu vou deixar ele assim, bem uniforme. E agora eu vou deixar ele crescendo mais uma meia hora e depois eu vou colocar ele direto no forno. E vou deixar ele assar lá por uns 40 minutos no forno aquecido a 230 graus. Então vamos lá. Meu pão ficou pronto e ficou lindo. Antes de eu colocar ele no forno, eu passei uma gema em cima só pra ele ficar douradinho e ele ficou incrível. Então agora vamos cortar e ver como é que ele tá por dentro. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido. E agora eu vou deixar ele no forno aquecido.